BBB 24, Rodriguinho e Yasmin Brunette em conflito por comida no BBB 24, o cantor Rodriguinho novamente fez comentário sobre a alimentação de Yasmin Brunette. Ele sugere que a modelo está comendo demais, prejudicando o grupo da Xepa. Após o almoço, enquanto Vanessa Camargo organizava os alimentos, Yasmin foi vista beliscando uma guarnição, o que chamou a atenção de Rodriguinho. Ele zombou dela, insinuando que ela está dando prejuízo à Xepa e que poderia ser excluída do grupo por isso. Essa não é a primeira vez que Rodriguinho faz observações inapropriadas sobre Yasmin. Na semana anterior, ele criticou o corpo e os hábitos alimentares dela, gerando descontentamento nas redes sociais. Rodriguinho comentou que Yasmin parece mais velha e descuidada, mencionando um episódio onde ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão. Esses comentários continuam a gerar discussões entre os participantes do programa e nas redes, mostrando atenção constante no reality show em relação a temas como alimentação e comportamento social.